Aí galera, olha lá o tamanho do grupo de ultrapitores que estão lá na frente E tem alguns filhotinhos ainda em volta, então provavelmente se eles me enxergarem E eu não sei como é que eles não vão me enxergar, porque eu tô que nem um farol aqui basicamente Todo branco, brilhante E lá estão eles ó, mas eu acho que não me viram não Uns foram pra direita ali Tem alguns filhotinhos Eu tô de boa aqui escondido, até porque eu não tô com fome nem com sede Então a gente tá tranquilo né, podemos ficar aqui o máximo de tempo possível Mas eles estão lá ó, infelizmente não vou poder fazer a travessia pra cá Até chegar ali no Lago Gêmeos Então talvez a gente tenha que voltar, não sei Só tô observando aqui por enquanto Olhando pra ver o que a gente vai fazer Eu acho que não é uma boa ideia a gente avançar É, vamos voltar aqui então Infelizmente Vambora Vamos sair correndo pra cá De repente tentar chegar na cratera, não sei Algum local assim, acho que já vai dar bom Vambora, vambora Sai correndo aqui A galera fica zoando, mas o cara tá jogando no hard aqui Brilhante Chamando atenção mesmo Ninguém se importa Mas olha só, tem um herreiro ali ó Bem ali Tá na praia Eu não sei se ele me viu, porque ele tá agachado agora Ele tá me ameaçando Ah, eu acho que ele me viu Ah, a galera também né Brilhante aqui Olha lá, ele tá olhando pra mim É, não tem o que fazer galera, ele já me viu Eu ia tentar dar um ataque de oportunidade Mas não rolou Ah, ele até se virou ali ó É, nem vai dar Eu vou ir na direção dele Se bem que ele tá vindo na minha aqui já Qual é que é, jovem? Tá mandando amizade, mas eu tô ficando com fome, lamento Vamos ver O que ele vai fazer Ah, tem Eu tentei Opa Ô, ô cara, véi Ô, cara Ô, cara, véi Que isso Não, não, não Aí, mordi Ah, pegou Caraca, véi, ele tá me zoando Não, não, não Não, não, não Eu tô correndo em círculo aqui Aí Aí, ele passou Tomou Ele tá sangrando bastante Ó, vai sair correndo Isso, vai pro mato Isso aí Correu lá Ele acha que eu não vou conseguir pegar ele Ah, mas vou pegar Ele vai deitar pra tentar se recuperar Mas não vai dar tempo Até porque o sangramento do Giga Mesmo pequeno É bem grande Ó, ele tá aqui, ó Vamos ver Não Tô vendo só sangue aqui no chão Ó, acho que ele caiu Escutou alguma coisa aqui Ó, pra cá Aqui, ó Aqui ele Aí, ele caiu Aê, galera Ele achou que ia poder me trollar Já que ele é super rápido Mas não foi dessa vez Sentamos aqui do lado da carcaça agora Com um desagramento Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó 2,25 Eu tô bem machucado Quase que eu faleci Mas conseguimos caçar aqui A primeira vitória Contra um herreirinha Já tá valendo Fez muito bem Ele era perigoso demais Para continuar vivo Opa, opa Tem mais uma coisa ali na praia agora Lá longe Tão vendo Eu acho que é um Uta Outro Uta Pelo visto Ou não até Pode ser um Dilo Porque parece meio comprido Mas é bem rapidinho Não sei o que que é Tô escutando tirando o Sarohex Aqui em volta E o sangramento já saiu Felizmente Eu já tava ficando aqui Preocupado Mas agora a gente Saboreia A nossa carne de herreira Daqui a pouquinho Já começa a ir Até porque Se eu não sair agora Da carcaça Mesmo ali com metade da sede Se eu começar a tomar dano De sede A gente vai ficar na pior Até porque eu tô Tela 4 já Não dá nem pra lutar mais Então eu vou fazer o seguinte Vou deixar a carcaça aqui E vou em direção A cratera Depois eu volto Se a carcaça ainda tiver por aqui Ó, já tá passando ali um pouquinho Mas mesmo assim É arriscado Ainda mais que a gente é filhote Desce muito rápido E eu tô de olho Aqui na praia Porque eu vi aquele bicho E eu não sei se ele vai estar por aqui Enfim Vamos sair correndo aqui Ih galera Eu acho que é um ceratossauro Na verdade Lá tá ele ó Agora dá pra ver Mais de perto Um pouco E é um cerato É um cerato Jovem Porém Grande E eu tô machucado Então eu não quero um confronto com ele Espero que ele não me veja Aqui no meio do mato Ó lá ele ó Ih, ele mandou ameaça Eu acho que ele me viu Vamos sair correndo aqui ó Ó lá ele lá ó Ó, tão vendo entre as árvores? Lá longe lá ó Tá paradão Não sei o que que O que que deu nele E eu vou sair correndo pra cá Valeu Vamos sair de fininho aqui Covarde! Ai não galera Eu acho que ele me enxergou Eu acho que ele me enxergou Nossa e agora? Vamos correr pra cá Correr aqui pra cima Tentar desviar dele Vambora Ele vai achar que eu tô indo pra lá E eu vou ir pra cá Ai 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 galera Ele me viu Eu tenho certeza que ele me viu Fica agachado aqui Tô escutando algo Tá Vambora, vambora, vambora Acelerar pra lá Ali, bem ali Caraca Eu tô Sério Meu coração tá disparando Ele veio correndo Na minha direção Eu vi assim Eu olhei pra trás E vi ele correndo Dando grito Aqui De lufossauro E tem dilo aqui pra frente Bom, agora eu já me afastei bastante Não é possível que ele me ache Sério Aqui ó Vamos entrando mais pra dentro da floresta E agora eu tô com medo Tá, vamos deitar aqui ó Recuperar um pouco Ai não galera Ai não Tem um dilo ali ó Tem um dilo ali Desce, desce, desce Desce Caraca, tem cerato atrás Tem uta mais atrás Tem dilo aqui E é um adulto pelo que eu vi Deixa eu correr aqui ó Aí, ali tá ele Nossa, ele não me viu Ele não me viu Beleza Acho que não Ali ó Tá passando Ah, peraí Mas não era aquele dilo ali ó Que eu tinha visto Era de outra cor Caraca, que susto Olha, que piche aqui Ah, é o cerato É o cerato também Tá ali, é o cerato Ali, ali ó Ó Ó, ele tá olhando pra mim Ele tá olhando pra mim Nossa Tomou mordida O dilo tá pegando ele Pegou O dilo pegou ele, velho Nossa Ali ó Mandar amizade pro dilo Ó, mandar amizade Ó Ó, mandei amizade Aí, ele mandou amizade também Caraca, galera Cadê? Tem mais dilo por aqui Tá, vamos sair correndo Ótima refeição aí, dilo Valeu, falou Muito obrigado Caraca, eu meio que atraí o dilofossauro pro cerato Muito bom Cerato tá me procurando, né? Olha, tá dando um grito lá Ah não, sai pra lá Sai pra lá, dilo E ele tá gritando porque ele tá chamando outros dilos Nossa, eu tô traumatizado aqui, pessoal Sério? Tô traumatizado A gente ainda dê cara com o Uta Dê cara com o cerato Dê cara com o dilo adulto Nossa, quase viramos comida aqui Mas conseguimos sobreviver A vida aqui do nosso giguinha Tá sinistra Ah, e a propósito Aqui na direita Eu escutei um filhote do Uta Talvez daquele Ó, de novo Ó Ouviram? Aqui pra direita Pode ser que seja daquele bando lá do Uta Que a gente viu Ó, novamente Ele tá gritando frenético Ó, vou pra cá Tá ficando escuro agora Eita Daqui a pouco não dá pra enxergar nada Eu tô correndo aqui Porque eu quero chegar logo Três e vinte e oito da manhã Nossa, aqui na frente Vocês nem acreditam Giganotossauros E dilovossauros E os dilo acabaram de gritar Eu acho que eu tô vendo Peraí Só deixa eu ver se tem Ó, rapá Ali ó Tá passando um dilo correndo Tô vendo lá em cima da montanha já Não sei se vocês estão enxergando Acho que não Ó, e aqui na frente tem giga Então é uma coisa boa pra gente Eu acho A menos que eles queiram se alimentar da gente Mas eu acho que não Porque Eu escutei gritando ameaça Eu acho que eles estavam expulsando os dilos Da carcaça Então é outro grupo de idilo E é bem aqui ó Reto aonde eu tô indo Que é Por coincidência A cratera Ai, ai, ai Vamos dar de cara com esses diga Vamos ver qual é que é Aqui tem que tentar a sorte Né galera Não sei se a gente vai conseguir sobreviver Nessa ilha jurássica Então A gente tem que Ih, rapá Ai, ai, ai É porque eu tomei dano Eu vi um gritinho Vamos lá Vamos embora Vou usar até o faro aqui Vamos lá farinho Funcione Ó, é aqui na frente galera Estamos perto É bem aqui Ó o giga aqui Mandei amizade Não, por favor Não me eliminem Não me eliminem Por favor Por favor Não me matem Ai, mandaram amizade pra mim Galera Eles mandaram amizade pra mim Muito obrigado Ai, ó Caraca, pessoal Eles mandaram amizade pra mim Estou indo embora Aí, pronto Caraca, são 3 giga Aí Tá, pode passar Eu deixo Caraca, do nada parece 3 giga Sinistro O bom que agora a gente tá tranquilo aqui, né Pra poder usufruir Uh, tem um bicho ali na frente É um rex, eu acho Vou ter que dar umas mordidas nele pra ele sair Ou vamos ver se Ah não, eu acho que é um cerato Vamos chegar aqui atrás Ele tá com uma carcaça ali? É um cerato mesmo Vou mandar amizade pra ele Vamos ver Ó, mandei amizade pra ele Vamos ver o que ele vai fazer E aí, cara Será que ele vai aí? Vamos ver Amigo? Ó, mandou amizade Beleza Só tô aqui pra tomar água Não quero batalha Ele tá bem machucado Pelo visto Ó, ó Viu, galera? Amizade, né? Nem sempre precisa acabar em violência Aqui dá pra acabar só no diálogo Quem acha que é só assim que se resolvem as coisas? Eu tô escutando muito Uta aqui pra direita, sério Muito Uta Mas claro que Eu não vou ficar Ó Opa, cara Tu mandou amizade Qual é que é? Pronto E ele saiu correndo Ih, rapaz, tem alguma coisa aqui Vamos correr também Vambora Vamos sair correndo aqui pro meio do mato Caraca, pessoal Tá tensa a coisa Mas conseguimos escapar Nossa, que isso do Uberto aqui Uberto, Uberto Desce, desce, desce Aí pulei Ele quebrou a perna Ele quebrou a perna Não Galera, a gente ia escapar A gente ia escapar Eu fiz ele quebrar a perna E eu só não consegui escapar Porque eu fiquei preso na montanha Ia ser uma escapada épica, galera Épica Mas bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça de deixar seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Espero que vocês tenham gostado Valeu Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau